Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo três ideias, três dicas de decoração pra casa, gastando bem pouquinho. E bora lá então conferir essas dicas de hoje. Pessoal, eu ganhei essa bandeja aqui, ó, da minha vizinha ali, a descartar. Eu achei bem legal. Aqui embaixo é tipo uma palha com bambu e aqui a lateral é de metal. Eu lavei ela ali agora, tá bem lavadinha. Vou colocar no sol, mais ou menos, de um dia pro outro. Acho que não vai ter necessidade porque hoje o sol tá bem quente. Vou deixar ela secar bem, aí depois eu venho dar uma repaginada nela, mostrando pra vocês aí como que vai ficar. Mas eu achei linda essa peça. Vou usar lá na minha cozinha. Bom pessoal, então, ó, aqui tá a bandeja, né? Como vocês viram, olha só, ela tá um pouquinho zoada aqui, tá bem antiga, né? E a palha também tá um pouquinho estragada. Eu vou tentar colar essa palha usando, então, a cola quente. Depois eu vou pintar essa bandeja aqui, ó, onde tem o metal, com a tinta color jean, na cor cobre. Primeiro eu vou tentar colar aqui, né, o que eu consegui. Primeiro eu vou tentar colar aqui, ó, onde tem o metal, com a tinta color jean, na cor cobre. Bom pessoal, olha só, a minha bandeja, então, já tá bem sequinha. Vou tirar, então, os papéis daqui. Ó, aí eu tirei o papel, olha só, ficou como nova. Aqui que ficou aparecendo escuro, ó, mas aí não vai ter jeito, vou ter que usar ela assim mesmo. E quando eu colocar as coisas aqui, esse fundo não vai aparecer tanto, né? Mas eu adorei aqui a pintura, adorei o resultado. Bom pessoal, então agora vamos pra nossa segunda ideia. Eu tenho essa panela aqui, que é uma panela de barro, tá com essa pintura lilás, que eu não tô gostando muito. Então, vou dar uma cara nova pra essa panela. E vou usar essa tinta aqui, color jean, na cor preta. É só agitar bem e pintar aí com cuidado pra não escorrer. Depois que a peça estiver toda pintada, é só aguardar a tinta secar por 24 horas. Vocês viram? Olha só como a peça fica linda. Vou colocar na minha sala. Olha só isso, gente. É um detalhe muito simples, apenas uma demão de tinta já transformou a peça e ela ficou linda aqui na minha sala. Vamos então pra nossa terceira dica. Na terceira dica, eu vou utilizar esse bloco de concreto, uma pá de pedreiro ou pode ser uma faca. Tinta color jean na cor cobre metálico e na cor preta, mas pode ser as cores de sua preferência. Fita crepe, pra gente isolar a área que a gente quer pintar. E aqui, esses pezinhos de silicone, geralmente usados em tampos de vidro. Vou colar ele também com a cola de silicone. Primeira coisa, com a colher ou uma faca, você vai raspar o bloco pra tirar essas imperfeições. Ou uma lixa grossa, você também consegue deixar essa parte de cima mais lisinha e com a cara mais bonita. Depois de rasfar tudo, pegue um pano úmido, tire todo o pó desse bloco pra que ele possa receber, então, a tinta. Feito isso, vamos fazer, então, as marcações com a fita crepe ou o desenho, conforme você quiser ir, pra depois vir fazendo a aplicação da tinta. Com a área toda isolada, comece, então, a pintura. Pinte primeiro a cor desejada, depois de seco, comece a pintar com outro tom. Depois de tudo pintado e seco, já tirei as fitas, agora faço a aplicação dos pezinhos de silicone. Mas pode ser também utilizado um feltro, um EVA ou um tecido mais grosso pra proteger e não arranhar o seu piso ou o seu móvel. Com tudo já sequinho e pronto, vou fazer, então, a recolocação das minhas plantinhas. Eu tenho essas plantinhas cactos, algumas coisinhas aqui que eu vou plantar diretamente dentro desse bloco, porque isso é possível. Olha só ele como ficou bem fofo. E pra plantar, eu sempre gosto de colocar no fundo um pouquinho de pedra, pra que ela seja, então, a drenagem desse vaso, como ele não tem furo. Aí coloca as pedrinhas, depois vai replantando, então, as suas mudinhas aí, tá pronto o seu vaso. Fica lindo e dá pra decorar qualquer cantinho aí da sua casa. E aí, meus amores? Vocês viram, são ideias muito simples, muito fáceis, que você dando um toque especial aí, fica lindas peças decorativas aí pro seu cantinho, pra sua casa. Se você gostou desse vídeo, curte bastante, compartilhe pra gente ajudar outras pessoas através desse vídeo aqui. Se inscreve no canal, corre lá também pra me acompanhar no meu Instagram, Dicas da Carla. Tem muita coisa legal pra vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo.